E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RiverSlog HD, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então, bora fazer o seguinte, né? Bora lá reagir, que eu já tô realmente fazendo hora demais. Bora! Ela não é forte, ela é exata, dessa forma você não vê inimigo e mesmo assim ele te mata, fica tranquilo. Que eu tô parceiro, só chegando, mandando freestyle, eu já fui linha de frente, agora mano eu sou um sniper, prego minha loucura, nunca foi a sorte. Mano, a sexta vida é dura e nessa cê trombou com a morte, se você não viu, é porque tá moscando, adversário tá presente, tá ouvindo eu que rimando. Acho que não, mas tá tranquilo, enquanto nós segue de boa, mano, pois é isso, você não é adversário e muito menos oponente, você é só um otário que se perdeu na sua mente. Já saquei do ar, mas nós tá firmão, porque tá menos zero grau e nós veio pra fazer ferver o caldeirão. Vou matar o rival, inverte aqui no free, você é o rival, eu vou rimar em geral, vá rir. Governo, minhas ideias, você não tá varrendo, tá ligado, eu passo de coração, não é esses MC que faz passar em compilação. Em compilação, só que como assim, nessa daí cê pagou de vacilão, sem maldade, só que maco e retrocesso, você é tipo meu mestre, mas você tá triste pelo meu sucesso. Só que cê não faz sucesso, tá ligado, que o caveira rima pra todo lado, mas amassando esses dois arrombados, eu vou gravar e vou postar nos compilados. Aí ó, só que ele só quer ver quando a gente sai campeão, se tu postar batendo, não tem visualização. Não te falei? Desse lado que tá os reis. Eu tô vendo, cê é do Rio de Janeiro, eita porra, a bala tá comendo. Só que, mano, eu sou verdadeiro, eu tô mais ligeiro. 45 segundos virou nacional, eu não entendi a rima desse boçal. Calma, eu só fiz igual. Eu nunca gostei de ganhar no susto, muito menos a qualquer custo. Se eu for passar, vai ser justo, é por isso que eu trouxe a missão. Trouxe legião, só de improvisação. Me desculpa, parceiro, mas se a justiça é cega, os meus olhos não. Eu sei que é visão, por isso mano que tem precisão. Sabe que eu tô nessa aquisição, você não quer passar injustiçado, mas você sabe que eu sou de verdade. Então aproveita porque você acaba de perder sua última oportunidade. Não, não, eu nunca perco minha oportunidade. E é exatamente o não desistir que me tornou um mano underground. Por isso que mesmo quando eu caio, eles não vai, eles aplaudem. Você sabe que eu sou Jesus Cristo, eu sempre renasço no terceiro round. Você renasce no terceiro round, é por isso que você tem visão. E a minha fé em Jesus Cristo é o que traz a minha salvação. Na última vez pra você eu tomei um pau, então vem se encaminha. Agora eu tô batalhando com o poder negral, hoje eu tô fazendo a minha. É, você tá fazendo a sua, mas eu percebi que você não tá legal. Ih, ah, você quer falar que você tá ganhando feliz, mas eu tô com o poder negral. Eu sou um mano negral, mas agora eu te mostro que ela é tal. Posso morrer e meu corpo ir embora, mas eu garanto que a minha fé é imortal. A minha fé também é imortal, sabe que é bem assim. A minha fé nos nos mandou, a minha fé em você também, minha fé em mim. Ih, já que isso é imortal, mano, você sabe revigora. Faz a sua alma ser imortal lá no céu, hoje o corpo mais agora. Ah, o corpo mais agora, essa parte cê não entendeu. Quantas vezes eu não crime em mim, mas quantos amigos meus já creu. É por isso que aconteceu, eu às vezes me senti um fariseu. Eu tive que acreditar em mim porque toda a família não era ateu. Não sou ateu, principalmente pra acreditar em Deus. Mas sinceramente eu faço com os meus, sabe que agora você se fodeu. Hoje eu tô representando, mano, sabe por que tu tô aqui no orgulho. Vou mostrar pros moleque da quebrada que tempo de mata melhor de Guarulho. Barras e barras e barras, cê pensa que o meu freestyle é o madito. Quando eu parei você era o Murica, mas quando eu voltei o puto de Paris não fez. Mas entende moleque, tá no slick ou tá nesse trap. No flow cê não arruma nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treque. Eu sou o João Pedro Treque, só que calma que o Breno nos cobra. Você é o João Pedro Treque ou Tric, só que eu não importo porque eu faço minha manobra. Você falou mano, até que eu mudei. Sabe que o Jaguima agora sempre eu freguês. Parou de batalhar e eu continuei. É pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz? Levanta Guarulhos, levanta os amigos e levanta a minha game. TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz? O que eu não fiz? Sabe por que os freestyle e eu os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno. E o Breno se tirou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival. Quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava. Quando trombava até no individual. O que é que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim. Você tem todos os títulos que eu não tenho. Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim. E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você. Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota, eu acreditei no JP. Porque não tem como você puxar algo pra cima. Sem você sair do esculate, eu sou um navio. Eu não exclui ser âncara. Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. E não que isso seja necessário. Às vezes quem tá comigo também vai pra cima. Às vezes também não consegue salário. Eu lembro que Fouze falou até de barras e barras. Calma que eu mato o JB. Contra o Breno Zé, barras e barras. Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. Eu jogo tipo Gario com Canucano. Eu sou Mario, tronca não. Eu preferi ser o Wii e o Wii. O que é que ele vai pra mim ser idiota? No primeiro parte falou que ele faz manobra. Joias e joias, eu trouxe a manopla. Você trouxe a manopla lá do infinito. Só que eu vou fazendo, essa rima não traia. Então você é o Thanos que tá portando joia. Lembra que pra quem você perdeu? Eu tô portando tchaya. Você vai ter que sacar. Camarada que eu já vou fazendo. Agora você virou um entulho. Muito da hora a fábrica de chocolate. Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos. Parra de barras e barras. E vem se eu tô me prendo. Porra de barras e barras. E quem não sabe agora eu jujei com o irmão. Sabe qual que é o problema? Esse doido MC a gente tá maçando. Não ganha, cê me ganha ou roubado. Isso aqui é zona norte. Me busca teu crânio. Me busca teu crânio. Mas você não tem e sabe qual é o problema. Na batalha você não te fez. Mas você não tem e sabe qual é o problema. De Guarulhos você não pentece. Hoje nós arranca o seu crânio. E manda um salve pro crânio Guarulhense. Seu crânio de vermelho e se futeu. Já, 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 já. Que te bateu? Você tá ligando agora? Você se fudeu? Por que teu saco de mão mais aberto? Desce mais de seta se fudendo. Veio de vermelho com teu black. Pra tentar ganhar de mim. Você confia o breu. Mas você tá ligado, não comparo. Você tá ligado, tchou, tchou. No frio. Eu tenho isso. Quem tá rapaz agora é sorrir. Semendo que ele não aprendeu. Você tá vendo que ele se fudeu. Ele que tá sem educação faz alguma coisa. Porque o filho não é só meu. O filho não é só meu. Ele tá crazy. Só que tô easy. E eu fico lazy. Sabe que agora está aqui que é um crack? Paz, paz, paz. Se eu não tivesse mandado os promédios, eu não tinha um ataque. Paz, paz, paz. Mas eu ri bem com a poteia. Eu ri bem com a poteia. Ok? Quando eu não tenho uma ideia. Amor! Barras e barras e barras. Paz, paz, paz. Merroba do índio carregando a rosa. Minha dívida tá paga. Corra, corra! 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 Corra! Corra, corra! Corra, corra! Corra, corra! Porque sua rima, mano, é só suporte É tipo o Play 2, porque começa na Matrix Termina na Norte Batalha da hora, hein, rapaziadinha É isso, só bora, hein Krawk vs Magrão Vai deixando like e se inscrevendo no canal, hein Só bora, todo dia vai ter vídeo novo aqui Bora Média na seletiva não brota Cê sabe que pra mim cê não passa de São Borocca Nós é esteite-larde, o bagulho é pique e o Tony Hawk De rex diz a mão verba, o barulho é Krawk Isso que faz, fala terceiro Mas segue tranquilo porque eu sou verdadeiro Eles cortaram o rima aí, pistaleiro Quero ver, manda seu pé, sei lá, cansei desse papinho Então abra o seu ouvido que você vai escutar Cê falou da minha vida, do que eu vou conquistar Ah, na moral, meu mano, eu vou passar borracha História, merda, é o caralho, quem eu orgulhei não acha Tá alugado, então escuta a faca trua Falar uma da minha história, não vai engrandecer a sua E tudo que cê faz é hipótese e a crua Ajuda o cachorro, ignora o morador de rua Então é o seu ouvido, aqui é o seu humano A vida de um cachorro não é mais que um ser humano As duas são importantes, igual eu, igual você E se cê não acha isso, na moral, vai se puter Então se eu te alivado, é isso que eu te digo Hoje eu vou separar o joio do trigo Então firmeza, faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado 3, 2, 1, 2, 1 Olha a Maria que mata MC, acabei de ouvir Tão firmeza, vou trazer a prova disso nesse fim Ah, então, ah, questionamento que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? De rica Não me enxerga no vinga Vou te matar de rica igual a bomba do coringa Não me enxerga, cê vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa Não! 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1 Ela fala do coringa e a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria que não vive Assiste filme Eu mando a realidade Verso, converso, ataque, resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação Minha vida é rima, ela não é de atuação Mas atuação de mandarima Mal que se fudeu Cê não percebeu? Já era crau que cê perdeu No momento, achar que cê era boa Eu perdi muito meu tempo Mas não sei nada Na essência Eu perco meu tempo e você ganha experiência No momento é vivência, não é por você Porque Tchonel é falta de inteligência Mas cê entendeu realmente essa fosta Cê perdeu muito tempo mandando essas rimabostas Mas pra quem tá moscando eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos Nunca ouviu, não joga o pérola aos porcos Da hora, da hora, só bora Croi vs Magrão, bora, hein Vai deixando o like e se inscreve E você vai morrer Um bagulho magrão Cê tá ligado o quê? Eu vou ter que te dizer Mó satisfação Que samba E cê é meu irmão Como Jesus que é filho de Deus Te respeitaré cumprir minha missão Então, eu devoção ao respeito Mesmo assim vou te bater E de fato, meu mano, me encarando Hoje você vai morrer A face da morte tá na sua frente A face da morte tá na sua frente E tu é o melhor parceiro do seu esqueiro Cê vem com o sangue quente Boa noite, meu filho Tenho um bagulho pra me falar pra você A minha missão é diferente da sua Aqui eu vim pra matar cê pra morrer Batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia eu já tô ligado Mas, mano, eu mato cê com sangue frio Cê tá ciente que nós tá pela terceira Final seguida aqui na Norte Não adianta, parceiro Você chegar com a banca forte E rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois, quando volta pro seu Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera toda Pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas, meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que cê ataca Mas pode vir que eu não tô nem par Bate palma, batalha da Norte É só um trio que gosta de encaixar no beat Mas, pra mim, eu acho isso comum Nós somos um trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se cê não entendeu Por isso, entrave Você bateu ruim Ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro Porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Lio Camp nunca vai ser Mano Brown E o quê? Eu pergunto o porquê O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada Fala uou Mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo Como que acontece Por isso que o Big Mike Sempre vai passar a maior ideia O problema de vocês Que cê não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia A onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rima eu pego o microfone E ela é como uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas é difícil batalha com MC que só grita E não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno JP e Vic Vinci Isso mesmo vai tomar no cu Mas a rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Vantilar e não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC Veroes, Veroes, Veroes Mano Brown nunca vai Se ele o pump te mato Veroes, Veroes, Veroes Curi fala de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo Se um dia é eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é um trio do Flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer Olha o pump não é o Mano Brown E o pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Vai desenvolver Que grita A que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Primeira Pra vestir de break Agora é Agora é Revestir Compa Lembra o nome do cara É JP Caraca Quem tá em nós? Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno Zicvi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é super onze Ganhamos Hoje é o super três Ok, ok Oh, ok Imaginem Uh, uh, uh Uh, uh Então já calma Que eu chego Faço esse verso Sabe que eu já faço o som Já vou provando Que isso foi só esforço Eu nunca contei com dó Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no verso aqui Quem diria? Essa daqui é rainha do Detroit Eu almanço meu verso Quem não amaria? Cê tá entendendo? Calma, porça Que eu vou chegando Te batem, passa Até porque eu vou chegando Calma, que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Cê é Ana Maria Praga Isso é praga Eu vou chegando Hoje eu sou singelo Cê calma Será que vai ser mais do 2 a 0? Talvez não Talvez não Só que hoje Eu sou vinda Acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Tô na corte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da Norte Praga do Egito Pra que você Tô tanto perdido Entende? Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Amaria Mas suas rimas Amaria e odiaria Por isso mesmo Que eu quebro esse cara Meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente Não tenta Por isso que eu quebro esse cara Meu mano Você tá ligado aqui no cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade Isso não é verdade Você calma Tarsa que agora eu bato Mano eu já chego na sagacidade Então cê calma Cê falou de Enem Por isso mano você é meu aliado Realmente cê falou de Enem Queria batalhar Mas chegou atrasado Então fala que eu pego Que eu faço Que eu faço isso daqui Meu mano cê sabe Cê vira freguês Até porque Sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me intitulo Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3 2 a 0 Novo rei do Tchulala Cê calma Já faço minha mensagem Cê calma mano Que essa vai ser a modalidade Já bato nesse mano Hoje suas pernas tremem Atrasado do Enem Contrúlino virou um meme Desenvolvendo Tchulala Ata Tipama Jura de Jura Fala de chuta bomba O outro acha bonito Fala de instorar rojão Enquanto cês tão assustando autista e cachorro Eu deveria ver essa excursão É perder na mão Cês acha que tá bom? Cês acha que tá popo? Por isso eu provo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é cê pegar e atirar É só na rima que eu sei trocar pipoco Oooooooooooo Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima e soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada para quem merece Ei, ei Não é pra quem merece, é quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torce pra quem torce ou pra quem tava quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Tá na retina Eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda a medalha Pra esses pôs estafados que eles atiram e atrapalha a dor Aplaude e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima Quando cê chorar quem tá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai tá faca Eu mato do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta E aí, e aí, e aí Foda mesmo Ei Foda mesmo é que cê acha que só você paga suas contas Tá vivendo isso, tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros aí de desespero Porra, então cê vence e aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção e fala em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, a palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou tupia Vira tupia Enquanto me viu que a minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Eu sigo improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha ela tá de touca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini e Júlio Só que novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho Só que parceiro Cê não entende que dá falha Eu vim da Marconi Bailha experiência irmão metralha Você tá ligado Você é dos irmão metralha Mas cê não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que que cê perde Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá um passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê Passarão Você é da senhora Passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que a perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto pra causar o seu fim Só que parceiro cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo Não tem problema Quando você não vai mastigar Cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho E aí? Rima de 3 2 1 Rima de 3 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 Eu vou ser mal educado Por isso que agora Meu mano pode ter certeza Que sua cabeça agora Eu já Vou botar na minha mesa Não precisa vir me encarar Cê sabe que agora Eu faço de free Pode ter certeza Que eu vou matar E você encontrando Qualquer MC Cê é devoçado Para caralho Isso daqui eu percebi É Criança já passou Da 10 horas A hora que ela é 20 E te volta pra dormir É Eu não vou me entender Agora mano eu vou bater Pode ter certeza Que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade mano Você tá ligado Que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de clara E no final de tudo Travou na minha frente E eu já vou mandando Agora meu mano Você tá ligado Que agora eu tenho bola No cartucho Ela falou pra eu parar de clara E eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade mano Você tá ligado Que cê desanima O moleque Foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo É minha rima É o que eu quero Essa aqui Eu tô mandando agora No freestyle Por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar No segundo round Tá ligado Que essa é a parada É a rainha do Tchuala Virou a rainha da decorada Bate palma aí Saudade de colar E ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha Nesse ano E que engraçado A gente já tá em novembro Mano é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro Por todos os membros Não, não quero somente o objeto Não, eu também não quero Só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar As batalhas grandiosas Que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP Vem MC E pra que as grandes batalhas Tenham existência É necessário que as pequenas Precisem coexistir Ou existir Aqui Ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não, uma história urbana Uma história bacana Pra cê ler toda semana Bem antes de dormir Cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro Debaixo da sua cama Aê, cê tá achando que cê é um monstro Debaixo da minha cama? O foda do argumento É cê achar que sua história É de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê, meu mano Cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você Fez um argumento As batalhas pequenas são Pequenas batalhas Mas são grandes Aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro Que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata E o ouro nos seus membros Mas vários querem prata E o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago Uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio É desse jeito E é dessa forma Que eu sempre aprendi É uma batalha boa Realmente, mano Mas o meu bot Nunca foi de sucuri Porque a batalha Ela é tete a tete E eu sempre respeito Quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso A sola do outro MC Terceiro Terceiro Da hora, da hora, mano É isso aí, rapaziada Última batalha Apolo vs JP Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 Eu preciso agradecer Você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui Tamo junto É nóis Falou